Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um Gabi na cozinha, né? Eu vou tentar fazer um risoto de camarão, eu nunca fiz risoto na minha vida E aí hoje eu resolvi testar, né? Vou ver uma receita na internet E é isso, né? Se eu tô postando esse vídeo é porque deu certo, ou talvez não, né? Porque a gente mostra a realidade Ignorem o barulho do aquecedor, porque tá muito frio Eu tive que botar o aquecedor aqui na cozinha E é isso, gente, vou fazer, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar E bora lá, se você já gosta de Gabi cozinhando, deixa o like Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram também, tá bom? Bora lá! Então, gente, pra fazer a receita, né? Pelo que eu vi na internet Eu vou usar coentro, alho, ó E aí na receita tá falando dois dentes de alho, mas não sou obrigada a nada Então eu vou botar isso aqui Aí um pimentão vermelho, eu optei pelo vermelho porque o gosto é mais fraco Mas você pode usar o verde também E aqui também tem um tomate picado Meia cebola, eu usei meia porque a minha cebola era enorme Então eu usei metade, mas se a sua for pequena você usa uma inteira Azeite, o arroz O arroz que eu comprei, gente, ele já é específico pra risoto Tá vendo? Tem que ser esse aqui Pelo menos é o que todo mundo fala Também vou usar vinho branco Aqui em Portugal vende esses assim, né? Em caixinha E aí vem 250ml, é mais do que o suficiente pro que eu vou usar Vou usar manteiga Eu tenho um pedacinho de manteiga aqui E se faltar eu acrescento margarina Queijo parmesão ralado eu não tenho Então eu vou ter que usar a mussarela, né? Sei que não é a mesma coisa, mas é o que eu encontrei aqui E aí também eu vou usar o camarão Aqui, gente, tem 400g de camarão E eu vou fazer o meu risoto de camarão, né? Então, enfim Aqui tem 400g Então eu vou fazer tudo apropriado pra quantidade de camarão que tem Aí, gente, agora eu dei uma limpada no camarão E o certo seria colocar, né? Temperar com limão, mas eu não tenho limão Então eu vou temperar com sal E um pouquinho de pimenta Vocês podem usar pimenta do reino Só que como eu não tenho pimenta do reino Eu vou colocar essa aqui, que é bem forte Então eu coloco só um pouquinho Mistura Minha mão tá limpa, hein, gente? E eu vou deixar ele aqui no cantinho Pegando o tempero Ai, gente, eu esqueci do limão Então, ó Vou aqui ralar O limão não, o alho Vou aqui ralar o alho Vou ralar três dentes de alho E vou deixar ele ali no cantinho Aí, gente, pra fazer o caldo, né? Que é o caldo que vai molhar o risoto Eu coloquei aqui já dois tablatinhos, sabe? De caldo de legume O certo é caldo de legume Mas eu não tinha Eu coloquei caldo de frango E aí eu vou colocar também Meia cebola Vou colocar uma cebola E você pode cortar em pedaços grandes E esse caldo, gente Você coloca, assim, né? Os legumes que você tem É legal botar cenoura Salsinha Eu vou colocar um pouco, ó De salsinha também Isso aqui é coentro, né? Mas eu vou colocar aqui um pouco Pra dar um gosto E agora eu vou deixar aqui Fervendo Gente, agora nessa panela principal Eu botei a panela do caldo Pra cá pra trás Tá no fogo baixo Porque já começou a ferver Eu vou ralar dois dentinhos de alho Eu só tô usando esse alho Porque já tava descascado Mas não é necessário Na receita não fala pra usar, né? Nem nada E agora também Eu vou colocar a cebola A cebola toda Vou pôr a manteiga Vou aproveitar que já tem Essa quantidade de manteiga Já vou botar aqui Acho que nem vai precisar de margarina Aí agora, gente Que já deu uma refogada na cebola Eu vou acrescentar o meu tomate E o meu pimentão E vou dar mais uma refogada Vou deixar o tomate dar uma murchadinha E aí depois, daqui a pouquinho Eu volto pra acrescentar o arroz E aí, enquanto isso, gente Eu vou dar uma fritada no camarão Na receita que eu vi Cada receita fala uma coisa Tem receita que fala que é pra fritar Tem receita que fala que ele vai cozinhar junto com o arroz Mas aí eu achei melhor fritar, né? Porque já é certo Vai que o troço fica cru Então eu já vou dando uma fritada no camarão Enquanto esse tomate não refoga Mas tá em fogo baixo, tá, gente? Lembrando Porque senão pode queimar Aí agora, gente Que o camarão já deu uma fritadinha Uma meia cozinhada E o arroz aqui, ó O tomate já refogou Eu vou colocar o arroz Eu vou colocar mais ou menos, ó Essa caneca aqui Eu vou colocar mais ou menos uma caneca e meia dessa E aí agora eu vou mexer Vou colocar o vinho Coloquei logo tudo Porque senão ia ficar aberto e ia estragar O álcool, gente, do vinho vai evaporar, tá bom? E aí eu vou mexendo O arroz começar a absorver esse álcool Que ele começar a dar aquela cozinhada Aí a gente vai acrescentando, né? Com a concha Esse caldo que tá aqui O caldo de legumes E aí a gente vai colocando Sempre de pouquinho em pouquinho Até dar o ponto certo Que é um ponto mais cremosinho Que o arroz já vai estar al dente Tá vendo como o arroz absorve rápido? Mas eu ainda vou mexer um pouco Pro vinho evaporar E aí a gente vai começar a colocar O caldo de legumes aqui Aí, gente, agora O arroz já tá quase no ponto É só você provar Ele já tá assim Al dente Já tá quase cozido Eu vou acrescentar os camarões Vou acrescentar o resto do meu coentro Que tá aqui na tábua E também vou acrescentar o queijo Como eu falei pra vocês O certo é usar parmesão Mas como eu não tenho Eu vou colocar a mussarela E aí eu vou dar uma picada Porque vai derreter E essa é a hora também de... Essa não Depois que o queijo derreter É a hora de você provar Pra ver se tá bom de sal Ou se falta mais alguma coisa E aí, isso aí Agora eu vou mexer Até derreter tudo E aí, gente Agora deu o ponto Ó, eu já experimentei O arroz tá bem no ponto E ele fica assim Bem cremoso Tá vendo? E é isso, gente Tá pronto o risoto Ficou muito gostoso E tá pronto Pode falar Tá entendendo o provô? Já provei sim Já? Já É assim? Isso é risoto? Sim Nossa, acho que eu nunca comi risoto Ó, a gente ficou assim Coloquei um coentrozinho aqui em cima Só pra dar um destaque Mas tá com uma cara boa, né? Vamos ver se ficou bom mesmo Vai, amor Posso fazer a honra? Pode Tá quente Não, já é feio Nossa Bom Muito bom Sério? Eu até vou botar mais Antes eu nem comi Sério? Gente, a qualidade mudou Porque a câmera descarregou E agora eu tô filmando com o celular Mas, enfim O Victor falou que tá muito bom Né, amor? Muito Agora, deixa eu provar Vai Não, e a gente comendo aqui em pé Mas tá bom Nossa Gente, ficou top Ficou risoto de restaurante Podem copiar Porque vai dar certo Tá muito top Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui Comendo Fazer o que? Vou encerrar o vídeo aqui Comendo, né? A gente vai lá pro quarto Porque a mesa tá lá no quarto Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se inscreve aqui no canal E me segue lá no Instagram também Se vocês fizerem a receita Me marquem É bem facinho A gente não dá trabalho E ó Top Maravilhoso E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau